Desce de porra, aqui tem uns cabra aqui, viu? O cheiro da puta tá... Ah, achei. Ah, matei dois. Vieram dois me perseguindo aqui. Tomaram foia no cu. Ah, matei de novo. Tem outro, tem outro. Tem outro. Tá aqui em cima, nas escadas aqui. De novo, matei o Camelo Banguela. Tem outro, tem outro. Oxi, não dá um sossego pra nós não, Davi. Tá uma bala. On Fire, oito. Killstreak. Matei. Cai atrás dele e matei. Filho da puta. Tchau. Tchau.